Nós estamos aqui ao lado de Jessi Fonseca, ela que é secretária do primeiro escalão do prefeito Doutor Pessoa, secretária de Economia Solidária e também presidente do PSC. Jessi Fonseca mantém uma pré-candidatura ao governo do estado do Piauí. Nós vamos conversar com ela a respeito deste e outros assuntos. E claro, estamos aqui na companhia de Lídia Brito, que vai participar também dessa entrevista conosco. Quero saudar você mais uma vez, Lídia Brito. Boa tarde. Boa tarde mais uma vez a você, Joélcio, e a todos que nos acompanham. Boa tarde, secretária Jessi Fonseca. Boa tarde, Joélcio. Boa tarde, Lídia. Boa tarde a você que está nos acompanhando aí, ligadinho aqui na TV Cidade Verde. Bom, secretária, como a anoteção do plano de pré-candidatura ao governo do estado, a senhora deve estar se despedindo aí da secretaria. Eu queria começar falando a respeito das medidas, das iniciativas administrativas que foram tomadas na pasta e que a senhora avaliou nesse período como positivas ou negativas. Foi uma experiência que a senhora considerou saudável para a sua caminhada dentro da trajetória política? Ah, sem dúvida, né? Eu sempre trago isso, essa gratidão que eu tenho ao prefeito Doutor Pessoa, de ter me possibilitado hoje ter uma experiência como gestora pública à frente da pasta da Secretaria de Economia Solidária. O ano de 2021 foi muito desafiador, mas nós conseguimos fazer um trabalho dentro da nossa expectativa, que nós tínhamos para 2021. E assim, a Semestre, ela realmente bateu muitas metas, inclusive no que diz respeito ao Banco Popular de Terezinha, nós conseguimos emprestar, conceder crédito ao Nano e Microempreendedor, acima de 3 milhões de reais, que até a fundação da Semestre, ela nunca tinha conseguido ultrapassar esse valor. Então, a gente considera uma vitória muito positiva no que diz respeito à retomada econômica de Terezinha, do desenvolvimento econômico. Isso em menos de um ano, né? Na verdade, porque as atividades do banco, ela volta ali no finalzinho de fevereiro para o início de março, porque é uma questão realmente administrativa do próprio Banco Popular. A gente teve a questão do Covid, tivemos surtos de Covid dentro do banco, mas assim, estávamos sempre muito focados em entregar esse resultado para a população, juntamos a equipe, colocamos os servidores para fazer plantão, para que a gente pudesse, de fato, ali dar uma resposta satisfatória para o Terezinense. E graças a Deus e graças ao empenho da gestão da Semestre, a gente conseguiu ter bastante êxito com isso, né? Também em relação às feiras que nós realizamos em todas as zonas da capital, conseguimos alcançar aí mais de mil famílias. E boa parte dessas pessoas não tinham tido contato direto com o empreendedorismo. Então, eram pessoas que tinham perdido seus empregos, sua fonte de renda. E, através dessas feiras, puderam ter essa possibilidade de ter o contato com o empreendedorismo. E, assim, se encantaram. Então, a gente escuta muitos testemunhos, muitas histórias de pessoas que tiveram a vida transformada, a vida da família transformada, através dessa iniciativa da Semestre com umas feiras. Lídia? Jess, você já colocou nesse desejo de construir uma candidatura ao governo do Estado, pelo PSC, né? Que é o partido que você preside aqui no Estado. Você faz parte, até o momento, da administração do prefeito Doutor Pessoa, né? Deve sair agora, em março, né? Mas, Jess, é possível tentar montar essa estratégia no PSC, buscando o apoio de Doutor Pessoa, já que Doutor Pessoa disse que quer uma candidatura majoritária, né? E aí, dentro dessa possibilidade, a candidatura ao governo, ao Senado, né? Vício, você busca construir uma chapa com o Doutor Pessoa? Então, o meu relacionamento com o PSC iniciou ali já no finalzinho do prazo de filiação, em 2020. E me filiei ao partido. E, sendo filiada ao partido, fui convidada a disputar a eleição para a Prefeitura de Terezina, que, até o momento, eu não... Jamais passou pela minha cabeça estar ali à frente de uma disputa majoritária, até porque, até aquele momento, eu não tinha tido nenhuma experiência político-partidária. Eu sou empreendedora desde muito cedo. Minha vida sempre foi no comércio, voltada realmente para o empreendedorismo, para o empresariado. Foi um desafio muito grande e o PSC sempre acreditou em mim. É um partido que, mesmo sem eu ter experiência, sem eu nunca ter sido testada na urna, mas acreditou no meu trabalho. Então, quando me veio essa proposta de assumir a direção do PSC aqui no estado do Piauí, aceitei com muita alegria, com muita honra, apesar de entender que era um desafio muito grande. Porque a gente está num processo de construção do PSC. O que veio também em relação à minha candidatura. O nome do PSC ficou muito em evidência com a minha disputa eleitoral à Prefeitura de Terezina em 2020. E eu tenho um excelente relacionamento. Eu gosto muito de destacar isso. A liberdade que eu tenho de trabalhar no PSC. É um partido leve, é um partido de direita, mas é uma direita equilibrada. Uma direita que está muito mais preocupada com a vida, com o respeito. E, principalmente, com o desenvolvimento econômico através do empreendedorismo. Então, o PSC é o meu partido do coração até o momento. Existem muitas especulações da minha saída. Sai, não sai. Já se vai sair para disputar eleição em outro partido, isso não procede. Recebo todos os convites com muito carinho. Estou aberta a diálogo com todos os partidos, com todas as lideranças. E eu entendo que a política é isso. A política é o diálogo. A política é a interação, é ouvir, é entender. E, como eu disse, estou o presidente do diretório estadual do PSC. Independente de disputar eleição ou não, eu sou o presidente do partido. Então, eu vou ter que estar à frente de toda essa conjuntura, de toda essa caminhada política. Eu vou ter que estar dando apoio para a candidatura proporcional dos deputados federais. Então, eu preciso realmente estar dando esse suporte para o partido como presidente. Então, eu não acho que seja ético eu ser uma presidente estadual, de estar cuidando da candidatura de vários candidatos e estar sendo servidora da prefeitura. Então, assim, existe o prazo legal de desincompatibilização e eu irei cumprir o prazo. Isso já é notório. Como eu disse, independente ou não da minha candidatura, que é algo que tem se encaminhado, as pesquisas estão apontando, as pesquisas estão me colocando na disputa do governo do estado. O eleitor piauiense está me colocando na disputa do governo do estado. Isso é importante destacar, apesar que já era um desejo da executiva nacional do PSC. Antes que eu tivesse pensado nessa possibilidade, já era um desejo do presidente, o senador Marcos Gadelha. Então, assim, e eu tenho um compromisso com o PSC. Eu fiz um compromisso com eles, não de alugar um partido para disputar eleição, mas realmente de fazer uma construção. Eu entendo que o nosso processo, nesse momento, é de construir. E todo o processo de construção, ele requer dedicação, ele requer tempo, ele requer atenção. E a gente tem caminhado muito bem, a gente tem conversado com alguns outros partidos. Então, assim, tudo tem se desenhado da maneira que a gente tem realmente planejado. Agora, você quer dizer... Dissociado, então, dessa estratégia, pelo menos até agora, dissociado da estratégia do prefeito Doutor Pessoa. Então, o prefeito Doutor Pessoa, dos diálogos que eu tive com ele, ele não demonstrou ter em vista ainda nenhum possível nome para o apoio dele na disputa do governo do Estado, mas eu tenho sempre buscado esse diálogo com ele, buscado esse apoio com o prefeito, que é um apoio muito importante. Hoje, ele é a maior liderança política em Terezinha, uma das maiores do Estado do Piauí, ele é o prefeito da capital. Isso é muito importante, o prefeito foi eleito, foi eleito com voto direto. E vamos continuar aí nessa busca pelo apoio do prefeito Doutor Pessoa. Secretária, fazer um partido crescer ou levá-lo ao interior é uma tarefa bastante difícil e creio que a senhora nunca tenha experimentado isso. Como é que a senhora pode vencer essa dificuldade que a inexperiência eventualmente traz? Eu soube que houve mudanças, inclusive, no comando local do partido para tentar fazer com que essa articulação chegue mais longe. Quais mudanças foram essas e qual é a estratégia que a senhora montou para que o partido, já vi que a senhora percorreu o interior no final de semana, possa chegar a outros municípios? Então, como você disse, construir algo, iniciar algo, iniciar um novo projeto, requer realmente muita dedicação. Todo mundo que um dia, que hoje é grande, um dia foi pequeno, um dia teve que trilhar os mesmos caminhos que eu estou trilhando, mas eu acho que mais importante do que a inexperiência, é aquela vontade de fazer, é o desejo de executar, é realmente esse senso de propósito que eu tenho de ver o meu Estado crescer, de ver o meu Estado se desenvolver, porque a minha história política é meio que um pouco diferente da maioria dos políticos, principalmente os tradicionais, porque eu fui convidada a disputar a eleição. Eu nunca programei para a minha vida estar no processo político, mas eu sempre tive esse senso de propósito, eu sempre olhei para o meu Estado com muito carinho, com muito amor, e sempre com aquela insatisfação de olhar, de ver tanto potencial no nosso Estado, e tanto potencial desperdiçado, principalmente no que diz respeito ao incentivo ao empreendedorismo, ao desenvolvimento econômico. O Piauí, que é um Estado com tanto potencial, principalmente que diz respeito também a recursos naturais, que estão aí precisando de alguém que realmente tenha essa visão empreendedora para que esse Estado possa realmente aí ser destravado a economia, e eu entendo e acredito que essa economia vai ser destravada através do empreendedorismo, do desenvolvimento econômico, do investimento em pessoas, em novas empresas, e a gente está com esse projeto realmente em mente, o nosso projeto é o quê? É de construir um projeto político pautado exatamente nisso, no desenvolvimento econômico do Estado do Piauí. Jesse, a senhora coloca aí esse processo de construção dessa candidatura, nacionalmente a possibilidade de uma aproximação do partido com o Podemos, e esse diálogo aqui no Estado, a senhora como presidente do partido, já conversa com essas lideranças do Podemos, há um diálogo do Podemos também com cidadania, é possível construir uma chapa com esses partidos? Então, o nosso diálogo com o Podemos, inclusive, já está bastante avançado, tem um bom relacionamento, inclusive, com o presidente Fábio Sérvio, que disputamos a eleição de junta, inclusive, em 2020, mas mesmo ali já na disputa, a gente ficou próximo, a gente trocava ali algumas ideias, e de lá para cá a gente vem realmente construindo um relacionamento de amizade, a gente tem trocado experiências políticas, preciso destacar que o Fábio Sérvio é um político, apesar de não ter mandato, mas que é estrategista, que tem uma visão de Piauí, uma visão política muito parecida com a visão que eu tenho, então a gente troca muito essa figurinha, e é um empresário, que eu também sou empresária, e ele também acredita nesse desenvolvimento do Estado do Piauí, através do empreendedorismo, então, assim, a gente tem conversado bastante, as conversas estão bastante avançadas, temos aí o ensinador João Vicente, que está aí como técnico desse diálogo, que é uma liderança política que a gente sabe que tem uma relevância muito grande para o Estado do Piauí, tanto como político, como empresário, como gerador de emprego, como gerador de renda, então, aí a gente acredita que realmente estamos no caminho certo. Agora, eles demonstraram também uma intenção, um interesse, um diálogo com o Washington Bonfim e a candidatura encabeçada por ele. Há certezas nesse diálogo? Há martelo batido? Como é que está essa relação? Não, com o Cidadania, com o Washington Bonfim, a gente está iniciando os diálogos, mas não tem nenhum martelo batido, mas essa semana ela realmente vai ser decisiva para tomarmos realmente o rumo desse negócio. Como eu disse, como podemos, a gente já tem um diálogo bastante avançado, já tem essa interação, já tem essa aproximação com o ensinador João Vicente, com o Fábio Sérvio, com a Cidadania a gente está tendo uma aproximação, mas eu acredito que é super possível sim, conversando, alinhando os nossos valores, os nossos princípios e os projetos que a gente tem para o Estado do Piauí. E eu acredito sim nessa construção de uma via de esperança para o Estado do Piauí. É preciso que a gente tenha esse entendimento e tenha essa convicção. Só se constrói política com diálogo, a política já só se constrói com alianças, mas alianças bem feitas e alianças que têm como principal objetivo o bem comum. E nacionalmente, qual vai ser a posição do partido? Do PSC é um partido de direita, mas o partido já está fechado com o presidente Jair Bolsonaro e aqui no Estado, qual vai ser o seu alinhamento com essa disputa nacional? Então, o partido ainda está analisando, não tem nada fechado. Inclusive, eu estive em Brasília a semana passada, mas assim, não tem nada definido. E eu, Jéssica, como presidente do diretor estadual do PSC, o meu foco é realmente o Estado do Piauí. Nesse momento, eu estou buscando alinhar projetos e fazer uma construção dessa via de esperança para o Estado do Piauí. A senhora não discute muito a questão nacional? Não, a gente não discute muito essa questão nacional. A gente realmente está muito focada aqui na eleição estadual. Mas na eleição municipal, que a senhora ficou em terceiro lugar, a senhora mostrou um alinhamento com a política de Bolsonaro. A senhora pretende manter, de alguma forma, esse alinhamento agora ou a senhora vê que o momento seria de manter um distanciamento? Eu não diria manter um alinhamento ou um distanciamento. Eu sempre busquei e busco mostrar quem é a Jéssica. Eu tenho os meus valores cristãos, os valores da família, acredito muito na liberdade econômica, no empreendedorismo, que essa é a chave, sim, para destravar a economia do Estado do Piauí. Então, esse tem sido realmente o meu foco, mostrar a Jéssica, as ideias da Jéssica, porque eu tenho as minhas próprias convicções, os meus princípios, os meus valores. Então, assim, eu acho que isso às vezes fica meio confuso, né? Quando você fala, eu apoio o candidato A ou o candidato B, e eles começam a associar a tua imagem com a forma de agir daquela pessoa. Então, eu tenho muito cuidado com isso, então é sempre importante destacar. Sou uma candidata de direita, sim, mas sou uma candidata de direita equilibrada. Não gosto de ir para o discurso ideológico, para o debate ideológico. Não gosto de desrespeito, respeito a todos, a orientação, a posição, a forma de viver de cada pessoa. O meu compromisso, Jéssica, com hoje gestora pública, e se for da vantagem do senhor, e se for da vantagem do eleitor piauiense, é fazer sempre uma gestão voltada para todos, independente de qual a sua ideologia, independente de qual a sua posição social, qual a sua religião. Então, eu tenho plena capacidade de conversar com todas as frentes políticas, com todas as ideologias políticas. Eu acho que a partir do momento que você é eleito com voto popular, que você ocupa a posição de gestor, você tem que trabalhar para todos, independente se votaram em você ou não. Então, esse é o meu alinhamento. Eu não parto para discurso ideológico, eu não parto para esses embates políticos ideológicos. O meu embate, a minha missão, o meu objetivo é sempre fazer bem feito, é sempre fazer o meu Estado crescer e sempre dar o meu melhor, onde quer que eu esteja. Secretária Jéssica Fonseca, muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí de hoje. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Muito obrigada, secretária Jéssica.